A Câmara A Câmara Vacância Vai pular Antes de resultados do grupo A Câmara A Câmara A Câmara A Câmara Valência Qual é o centro O barco Aqui embaixo B LC Não tem um alicate não, velho. Aí, tá? É ele que está coordenando a obra lá. Como é que é que te roda aqui hoje? A partir de um da tarde. Aí eu tenho uma da manhã, né? Bota um xelata ali, né? Me atendei aqui. Olha. Deixa que eu vou resolver. Quer coisa melhor que isso? Ó. Ai! Você vai rolar né? Vai! Daí! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, moleque. Ele tem... Ele é temperamental. Gente, coma maçã, tá? Toma uma maçã pra ti. Eu quero banana. Toma maçã, come maçã. Tá lavada? Claro. Qualquer coisa, passa um álcool gel, pô. A carne agora é o verde do jambeiro que secou. Capineiro do meu pai, não me cortes os cabelos. O coração já batia, minha vista se fechou. Valeu!